Chegou a notícia mais esperada do ano para quem quer viajar para os Estados Unidos. Parece que agora vai. Hoje de manhã, o governo Biden anunciou que no início de novembro vai terminar a barreira de viagem para brasileiros e viajantes de vários países. Isso acontece depois de uma forte pressão da Inglaterra sobre os Estados Unidos, que já liberou entrada de americanos lá na União Europeia e na Inglaterra, e os Estados Unidos não tinham feito a mesma coisa. E isso criou um mal-estar diplomático, porque até hoje as regras vigentes foram estabelecidas pelo governo anterior, pelo Trump, no início da pandemia e criou algumas discrepâncias, como, por exemplo, a Inglaterra já vacinou mais de 80% da população com duas doses e não pode entrar nos Estados Unidos sem quarentena. E a Argentina, que vacinou pouca gente, pode, porque os parâmetros adotados foram no início da pandemia, a realidade mudou muito, e agora parece que o governo Biden está reconhecendo isso e liberando a viagem. Mas não é todo mundo que pode entrar e não está totalmente aberto. Então, quem viaja hoje do Brasil e de outros países vai ser exigido que esteja totalmente vacinado. E, além disso, que faça um teste anti-Covid-19 com três dias de antecedência. Além disso, diz que serão aceitas as vacinas reconhecidas pelo CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. E hoje são a Pfizer, a Johnson e a Moderna. Mas no próprio site do CDC abre a possibilidade para que sejam aceitas também as vacinas reconhecidas pela OMS, Organização Mundial da Saúde. E aí é bom que entra a AstraZeneca e a Coronavac, que são vacinas muito utilizadas no Brasil. Não existe ainda uma data certa para a abertura das fronteiras. O governo hoje disse início de novembro. Então, nos próximos dias, a gente deve ter uma definição de data e o esclarecimento de quais vacinas serão reconhecidas ou não. Olha, os principais argumentos usados para a abertura da fronteira são humanitários. Tem famílias que estão sem se ver há muito tempo, desde o início da pandemia, desde o decreto de fechamento em março de 2020. Então, um ano e meio. Mas também tem argumentos econômicos, como o fomento ao turismo, alguns pequenos negócios que dependem do viajante internacional. Vocês sabem, Orlando é um destino que depende muito dos brasileiros. Nós temos comércios aqui, empresas aqui, especializadas em brasileiros. E elas estão passando por momentos, assim, dificílimos. E o terceiro, como eu já disse, é um princípio universal da diplomacia, que é de reciprocidade. Não faz sentido a Europa receber os cidadãos americanos que estão vacinados, e até com uma taxa de vacinação baixa, em torno de 55%, e os Estados Unidos não receberam os cidadãos da Europa, que já estão aí 80% vacinados. Então, esses elementos criaram aí um caldo de cultura que fez o governo repensar e deve agir nos próximos dias, para que você, que está pensando em passear, morar nos Estados Unidos, possa dar andamento aí nos seus planos. Foi muito boa notícia. A gente estava esperando por isso há um ano e meio. A gente está louco para ver o brasileiro de volta aqui em Orlando, seja passeando, seja investindo, seja estudando. É a vida que está voltando ao normal pouco a pouco. Então, se tiver mais alguma notícia, mais algum detalhe sobre a abertura da fronteira, eu volto aqui no canal e te dou essa informação. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa o seu like. Se você quer ver mais vídeos como esse, então se inscreve no canal, ativa o sininho, e aí o YouTube vai te avisar sempre que eu lançar um vídeo novo, tá? Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent, sou imobiliária aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo. Tchau!